Que isso filha, chegou o pretinho bebê, é hoje danada, vem pra cá delícia É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Cabelo ok, maquiagem ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Cabelo ok, maquiagem ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga tudo mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Novinha Chegou o pretinho da pisadinha, bebê Pegada de malandro, tá ligado? Tô cansado de tomar Skol Tô cansado de beber whisky Tô cansado de tomar champanhe Beber vinho só me deixa triste Tô cansado de tomar Skol Tô cansado de beber whisky Tô cansado de tomar champanhe Beber vinho só me deixa triste E eu quero é chá Chá de calcinha Café coado na tcheca dessa novinha E é desse jeito Pretinho pira Tô amarrado no cheiro dessa menina E eu quero é chá Chá de calcinha Café coado na tcheca dessa novinha Café coado na tcheca dessa novinha É desse jeito Pretinho pira Tô amarrado no cheiro dessa menina Eu quero é chá Chá de calcinha Chá de calcinha Chá coado na tcheca dessa novinha E é desse jeito Chá de calcinha Pretinho pira Tô amarrado no cheiro dessa menina Jatinho pira Ai que delícia bebê Tô amarrado no cheiro da minha mãe Que gostoso Tô amarrado no cheiro da minha mãe Pira o que me deixa triste Estou cansado de viver sem compromisso Me esforço do meu lado e você não vê isso Agora tô aqui me declarando pra você Não olha nos meus olhos, me evita assim porque Meu bem, eu tô sentindo falta da nossa pegada Na hora do amor, era o que eu mais gostava E tudo de repente acaba desmoronando E eu não quero mais você Chega de romance, não tem mais porquê Eu querendo amar quem me fez sofrer O meu compromisso com você foi sério Só me enganou, praticou adotério Chega de romance, não tem mais porquê Eu querendo amar quem me fez sofrer O meu compromisso com você foi sério Só me enganou, praticou adotério Estou cansado de viver sem compromisso Me esforço do meu lado e você não vê isso Agora tô aqui me declarando pra você Não olha nos meus olhos, me evita assim porque Meu bem, eu tô sentindo falta da nossa pegada Na hora do amor, era o que eu mais gostava E tudo de repente acaba desmoronando E eu não quero mais você Chega de romance, não tem mais porquê Eu querendo amar quem me fez sofrer O meu compromisso com você foi sério Só me enganou, praticou adotério Chega de romance, não tem mais porquê Eu querendo amar quem me fez sofrer O meu compromisso com você foi sério Só me enganou, praticou adotério Arrocha bebê, vai, vai Pretinho da pisadinha Falando de amor e sacanagem Chegou o pretinho da pisadinha, bebê Chegou o fim de semana e ela louca pra curtir Com esse rebolado tá doidinha pra sair Ela quica, ela desce, ela quica, ela desce e rebola Ao som do paredão do pretinho fica da hora Novinha, quica, 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 desce Novinha, quica, 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 desce Novinha, faz tá mal com o estu e ela já perdeu a luz Vai senta, vai, quica, desce Ebola bem devagar Novinha, que que isso cê fez Preto Chegou o pretinho da pisadinha, bebê Chegou o fim de semana e ela louca pra curtir Com esse rebolado tá doidinha pra Ela quica, ela desce, ela quica, ela desce e rebola Ao som do paredão do pretinho fica da hora Quica, 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 desce Quica, 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 desce Novinha, quica, 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 desce Novinha, festa mal começou e ela já pediu a linha Que delícia viver Vai sentar, vai quicar, rebola bem devagar Vai sentar, vai quicar, rebola bem devagar Novinha, que delícia cê fez preto Esse é o solinho da maldade, bebê Pretinho da pisadinha Ai, que delícia Solinho do pretinho E pra você que já escutou O solinho agressivo Agora ele apresentou o solinho do pretinho Pegada que é pra você vai se apaixonar Solinho do pretinho Quero ver você dançar Aqui é sem frescura Não deixa de besteira Libera o solinho pra tocar a noite inteira Solta Solinho do pretinho Solinho gostoso, bebê É, pegada do cretinho, pegada diferenciada Chegou o cretinho na pisadinha Que isso, filha Chegou o cretinho na pisadinha, bebê Tô chegando no aquecimento Essa vai para todas as novinhas Que quica, rebola E rala no chão a menina Tô chegando no aquecimento Essa vai para todas as novinhas Que quica, rebola Então vem, vem sentar Que isso, filha Sempre é gostoso Aí o cretinho pira Pegada é de malandro, tá ligado? Chegou o cretinho na pisadinha, bebê Pegada é essa Tô chegando no aquecimento Essa vai para todas as novinhas Que quica, rebola E rala no chão a menina Tô chegando no aquecimento Essa vai para todas as novinhas Que quica, rebola Vem, vem senta E vem, vem sentar E vem, vem sentar Que isso, filha Pegada é de malandro, bebê Vai, 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 vai Pretendo a pisadinha, meu amor Sinta gostoso, bebê Tchau, tchau, tchau Obrigado. Obrigado. Obrigado.